Música No hospital da Restinga, a presidente Dilma se reuniu com o governador e os prefeitos atingidos pelas cheias. Tarso Genro entregou dois relatórios sobre a situação das enchentes no estado a Dilma Rousseff. Temos 115 municípios que foram atingidos de alguma forma. 67 decretaram situação de emergência e dois estão em calamidade pública. Como vocês estão acompanhando, a região noroeste já está estabilizada. O nosso problema e o foco da nossa atenção agora é a fronteira oeste, especialmente Itaqui, São Borja e Uruguaiana. No final, ficou definido que o governo federal vai repassar recursos para minimizar os efeitos das cheias no Rio Grande do Sul, como explica o governador. Imediatamente, para esses atos de proteção imediata, de saúde, de alojamento, de alimentação, não vai se gastar menos de 25 a 30 milhões de reais. Parte do governo federal, parte do governo estadual. Aí, numa segunda fase, bem, aí nós temos que ter um arbitramento que venha da exposição que os prefeitos fazem dos prejuízos materiais que tiveram. O recurso do governo federal já deverá estar aqui na segunda, terça-feira, através desses cartões, que foi, inclusive, um ajuste que esse governo fez na forma de repasse que facilita. Você passa o cartão para o prefeito carregado com dinheiro e ele vai fazer as compras, inclusive compra de material para recuperar bueiros e até pontilhões. Obrigado. 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 Obrigado.